Abrir baú com o olho, Hogwarts Legacy. Fala ali, amigos! Aqui sou o Joe, Joe Mix. Inscreva-se no canal, dê seu like. Pra conseguir abrir o baú, você precisa chegar invisível no baú. Pra isso acontecer, é só fazer essa missão aqui, Segredos da Sessão, reservada, que você receberá como prêmio ali o Feitiço Desilusão, que te deixa invisível. Apertando aqui pra esquerda, você configura, coloca aqui o Feitiço que você quiser. Eu vou deixar ali, R2, triângulo, ficou ali em cima. E no videozinho aqui do lado, ele já mostra aqui, o próprio jogo já te mostra como utilizar. Você fica invisível. Aqui onde eu tô, eu tô aqui nessa primeira torre, perto da entrada ali, de onde a gente aprende a utilizar a vassoura voadora, tem um baú aqui, ele tá ali. Rebelho! Agora, conforme ela vai chegando perto, ele pula e tranca. Então, vamos fazer aqui, possegantes. A gente segura o R2 e põe, no meu caso, tá no triângulo, e aí vem na manha aqui, ó. E pronto. Aberto o baú. Facinho, né? Foi isso aí, Lina Miniluz. Lembre-se de se inscrever e dê seu like.